Então, né? Eu tô aqui no início do vídeo, né? Só pra avisar pra vocês derem like, né? Se vocês derem like, o Zemo e o Samar vão ficar bem felizes, né? Mas se vocês não derem like, o Zemo e o Samar vão sumir com todo o universo 7, né? Então, tchau, né? Tchau, chegando na Torre dos Titãs Chegando na... Ai, eu não sei controlar esse esquete direito Ai, mamãe me deu, mas é muito ruim Ele vai controlar, ai, 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 ai Ai, meu Deus, meu irmãozinho Oi Irmãozinho, calma Tô chegando, tô chegando Ai, eu não sei controlar o voo Calma, 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 hoverboard Calma, hoverboard Calma, calma, calma Deixa chegar, chegando, aí Pronto, cheguei Oi Olha, irmãozinho, pequitinho Sabe o que eu tô fazendo? Tô treinando Tô treinando minha minha uau Pera, o papai viu você aí com isso? O papai me deu Mentira, o papai nunca daria isso Tira isso da mão, não pode Não pode Papai não deixa isso aí Lembra que o Batman ensinou a poder? O Batman é totalmente contra essas coisas Não pode Tá bom? Desculpa Fala nisso, cadê o papai? Ai, demora pra descer O que é aquela coisa lá vindo? É um verme gigante, taca poder Não é um verme gigante É um hambúrguer É o que aquilo lá? Pera É um hambúrguer gigante que dá Papai Oi Oi O que é aquela coisa na sua mão? Ah, era um sanduíche Daquele tamanho? É Como que cabe isso em você? Ah, filho Sabe como é, né? Eu acho que você tem super poder sim, papai No meu super poder é a super fome É o super estômago O que vocês tavam gritando? O que aconteceu? Ah, é que eu Sabe o novo hoverboard? Eu sei Eu posso voar Eu posso vir voando Mas é muito mais da hora o hoverboard, né? Olha, ó Tem certeza que eu sei controlar, né? Você quer ver o que a mamãe me deu? Ah, olha o que a mamãe me deu Papai Papai caiu na água Pera, será? Olha o que a mamãe me deu Papai Papai Papai, volta Eu corro, a mamãe é muito foda Como que eu saio desse hoverboard? Aperta no hoverboard No botão do hoverboard, vai Gostei Maneiro Gostou? Olha o meu E é assim que a gente se sente quando a gente voa É o meu Gostou? Olha o que o chefe está fazendo Olha o meu, o meu E se eu for lá que eu não consigo ver o seu? Ele é tão pequenininho Mas filho, eu comprei uma nova coisa pra você É Um estilingue novo Nossa, eu adoro estilingue Agora me dá uma pedra, né? Eu preciso de pedrinha Sem pedra pra você Pedrinha Agora você não precisa usar seus poderes Só a pedrinha pra se proteger Lógico que não Meus poderes são muito mais fortes que essa pedrinha Mas a pedrinha é muito mais maneira Cadê o Chocoyocos? De aqui Onde? De aqui Tu apareceu de um nato, é o Batman? Deu Batman Não fala do Batman Por que? Tu não gosta mais do Batman? Gosto, mas eu... Brigou com ele De novo Não, não brigue Ah, é verdade, né? Você é o Robin número 4 Não, eu sou o Robin número 1 Ah, tá aí E quantos Robins tem agora já? De aqui De aqui Tem 84 Robins já? 39 Subiu pra 5 Mas nenhum deles tem um arco tão maneiro contra o meu É verdade E alguns Robins viraram do mal também É, eu sou tão Robin, mas tão Robin Que pode me chamar até de Robin Hood Oi, Robin Hood Eu tô bem aqui Vem cá pra você ver, pai Papai Papai Papai, olha aqui Olha aqui Papai, vamos ver o que o Chico... O que que ele tá correndo? Papai, olha Olha, vai sentar que nem vocês Olha que ele tem Tá vendo? Por que tá... Dá isso Tá confiscado Não, não tem não Então, onde você conseguiu? Isso daqui é você Pera Eu vi uma marca ali na pistola dele Exterminador? Você tá andando com o Exterminador? Tá de castigo É o maior rival dos titãs Como ele ousa andar com ele? Você tem que usar... Você tem que usar um utensílio conforme o seu tamanho Toa o próximo você É Não, papai Isso não, velho Peguei Não Dá... Só por causa disso Ainda bem que eu sou imortal Dá a roupa de vaquinha pra ele Eu gosto de roupa de... Ah, você gosta? Então, pera Pega outra Então eu vou dar outra Pega uma bem feia Um terninho de adulto Bem adulto É essa? É essa mesmo Essa mesmo Essa mesmo Ah, verdade, né? Eu não consigo colocar essa Eu consigo colocar isso aqui Mas, filho Vocês já viram o meu novo dispositivo? É Agora eu consigo soltar fogo Fogo? Como assim? Deixa eu ver Fogo? Tá preparado? Deixa eu ver Fire, tipo esse daqui, ó Tipo esse daqui, ó Ai Mas isso não vale Vocês colocam muito fogo O quê? Vocês colocam muito fogo Esse aqui foi você que botou tanto fogo assim Não foi não Foi sim Apaga esse fogo aqui, papai Você vai destruir o nosso... Eu vou ter que chamar o bombeiro Você é super-herói Você vai chamar bombeiro mesmo? Eu não sou um super-herói com poder Você sabe, né? Mas você é o super-herói do seu jeito Se fosse o Batman Ele já teria uma bomba de água já Não, não fica assim Cadê teu bastião? Você perdeu seu bastão Você tava brincando lá em cima da torre por acaso Com seu bastão de novo? Aqui o meu bastão Muito da hora Ah, você achou ele caindo? Achei Tava que sua louva Pera, você jogou lá de cima da torre e caiu aqui? E eu também tenho uma coisa muito interessante Ô, mas eu e Charazinho viemos aqui sabe pra quê? Pra quê? Pra trabalhar com o melhor... Com o melhor integrante dos Titãs Haha, pode falar Eu sou o líder Eu sou o novo com mais forte O mais poderoso Cadê o ciborgue? Cadê o ciborgue? Pera, eu vou precisar ser o ciborgue o mais legal Ele não é o chefe dos Titãs? Eu sou o chefe dos Titãs! Pera Eu sou o chefe dos Titãs? Se eu não fosse o chefe dos Titãs Eu teria isso por acaso no meu bolso? Deixa eu ver Eu teria isso no... Pera, não, pera Se eu não fosse o chefe dos Titãs Eu teria isso no meu bolso? Deixa eu ver Ah não, bolso errado ainda Pera É uma cadeira Eu sou o chefe dos Titãs, tá bom? Você é o único E um é o chefe dos Titãs? Você parece uma roupa do Aquaman, você Acho que o Batman pegou a roupa do Aquaman Deixou uma pequena Ah é, então pera, eu já volto E o que? Vou colocar minha roupa nova pra vocês verem Certeza Vem aqui, Chirinho Vamos ficar surpresa Vem, Chirinho Como é que deve ser a nova roupa dele? Certeza que ele criou uma nova roupa muito mais da hora Eu sei Vocês estão preparados? Vamos ver Preparados? Díssimos Pro novo Robin Deixa eu ver Eu vi Cadê a nova roupa? Vamos ver Que que? Posso voar? Pera, pera, pera Sabe o que eu tô sentindo? O que? Que você foi em outro universo Tá vendo o R aqui no meu peito? É, imagina se tivesse um... O que que você falhou? O que que você falhou? Caraca, papai Você ficou muito mais forte Quer ver? Chirinho Pera aí, Chirinho Vem aqui, tenta acertar a gente Vai Tenta acertar a gente Vai, vai, vai Cadê vocês? Cadê vocês? Aqui, aqui atrás Aqui atrás Tenta acertar nós Aqui, ó Ah, tá, vai Tenta acertar 3, 2, 1 Isso, acerta a gente Vai, isso, isso, isso Acertei? Vem aqui perto Pera, vou pôr a nova roupa Fode Eu sou o Robin de ferro Não, vem falar que nós Foi nós que fez isso Foi você Eu sou o novo Robin de ferro Aperta Agacha um pouquinho aqui Perto da gente Oi Acorda com a cara por baixo Oi Esse é tua voz nova? Então vamos testar nossos poderes Então nele, Chirazinho Vamos ver, vamos ver se ele é agora Vocês nem conseguem Entrar na minha armadura nova A minha armadura é muito mais poderosa Que tudo é Nossa E o pior é que ela é mesmo Ela é muito mais poderosa Ela aguarda Ela aguarda Ih, rapaz Você usou um laser forte nele Não podia Desculpa Não vem com essa carinha De querer usar laser E eu sou o novo Robin de ferro Irmãozinho Bora jogar aquele jogo online de novo Olha Qual? Papai Tá querendo brincar de empurrar? É não Vocês não gostaram da minha armadura? Gostei Agora você pode vir com a gente Você não precisa ficar descendo o elevador Essas coisas Nem nada Nossa Acabou a bateria Não Papai Não Caiu Tá andando lá embaixo Acabou Onde é que ele tá indo agora? Ah, mecânico Tem que Ah, tá bom Tá bom Filho, torna no mecânico Vê a armadura Tchau Essa armadura não aguenta nada Eu não acredito nisso Irmãozinho Partiu jogar o PS4 do papai Bora, bora Partiu Você sabe que eu ouço vocês, né? Com o dispositivo novo da armadura, né? Bora gastar os debunks dele Vem ali